Música Olha a multidão, olha a multidão Essas imagens gravadas em um celular mostram o momento em que o suspeito algemado é levado para uma viatura da polícia militar No caminho, um dos PMs dá um tapa no rosto do acusado de cometer um incêndio criminoso no bairro Morro da Liberdade, na zona sul de Manaus Agressão que também é compartilhada por um morador O fato ocorreu na manhã dessa segunda-feira Na manhã de hoje, o suspeito foi apresentado na delegacia que investiga o caso Frank Suel Souza de Oliveira, de 18 anos, conhecido como Chico Doido, foi preso em flagrante momentos depois do ocorrido Segundo a polícia, ele seria viciado em drogas e teria incendiado a residência da família do companheiro Onde morava com outras sete pessoas por não conseguir dinheiro para comprar mais entorpecentes Essa prima do companheiro do acusado relata como tudo aconteceu Começou a ameaçar todo mundo aí, disse para mim que ele ia botar fogo na casa, pegou o plástico Simplesmente ele pegou o plástico, incendiou e levou lá para dentro Aí eu saí pedindo ajuda, dizendo que ele ia queimar E teve muita gente que olhava para mim, não, ele não vai ter coragem de queimar Aí quando eu voltei de novo, ele saiu com duas facas correndo atrás de mim e o fogo já estava lastrado A casa foi totalmente destruída pelas chamas Não toquei fogo não, estava fumando lá dentro e foi na hora que o pessoal entrava lá dentro e queimou o colchão e pegou fogo Ainda de acordo com a polícia, o jovem é suspeito de vários crimes Um deles foi o homicídio de um suposto pastor assassinado com várias facadas em março do ano passado Não era pastor não, ele tinha acabado de sair da penitenciária lá e estava na bênção lá dentro Foi quando ele aliciou minha prima e se meteu com a mulher do meu tio e meu tio me chamou lá para fazer a onda lá Frank Suel também já havia sido preso por tráfico de drogas O suspeito foi autuado pelo crime de incêndio doloso e majorado, já que havia pessoas na casa Ele é uma pessoa que desde menor, ele vem praticando atos infracionais Então ele realmente é uma pessoa que pratica o crime de modo bem frio Que se nós olharmos para ele, nós não acreditamos que é uma pessoa que tem um nível de periculosidade alta Em coletiva de imprensa esta manhã, o novo secretário de segurança pública Comentou a agressão sofrida pelo suspeito no momento da prisão Precisa capacitar o policial para ele não dar um tapa? Precisa Precisa acompanhá-lo psicologicamente, precisa mostrar a ele todos os dias O quanto é importante proteger e servir a sociedade Precisa Comentou até a próxima